Uma das novidades de 2024 que talvez não tenham te contado é a nova Carteira de Identidade Nacional, que promete facilitar bastante a vida dos cidadãos, unificando diversos documentos em um só. Mudança extremamente importante, mas talvez você também não saiba como vai ser feito tudo isso. Então pode ficar tranquilo que hoje eu vou te informar tudo sobre isso. O objetivo da mudança é unificar o número do documento em todas as unidades da federação. O novo RG vai ter o número do CPF como registro geral único e válido para todo o país. Na Carteira de Identidade Nacional, além disso, não deve conter mais o campo sexo nem a distinção entre os campos nome e nome social. O novo RG também pode incluir dados de outros documentos, como carteira de vacinação, CNH, título de eleitor ou reservista militar. Para isso, basta levar os documentos pessoais no dia da emissão. O motivo da unificação entre o novo RG e o CPF é utilizar apenas o CPF como identificador da Carteira de Identidade Nacional, já que antes era possível que cada pessoa tivesse um número de RG diferente para cada estado onde ela emitisse o documento. O número de CPF será válido em todo o país, o que diminui a probabilidade de fraudes. A nova Carteira de Identidade está disponível nas versões física e digital e apresenta um QR Code para verificar a autenticidade do documento, mesmo que a pessoa esteja sem internet. Ela também conta com um código de padrão internacional, o que permite que seja usada como documento de viagem. Para tirar o novo RG, basta ir ao órgão emissor da sua cidade e apresentar a certidão de nascimento ou casamento. As secretarias de Segurança Pública do Distrito Federal e de cada estado serão as responsáveis por disponibilizar o documento. O novo RG é gratuito. A troca do documento antigo pela nova Carteira de Identidade, bem como a emissão da primeira via desse documento, será gratuita. Você deve estar se perguntando se é possível fazer pela internet. Não tem como fazer o novo RG pela internet. Apenas o agendamento para a emissão do documento pode ser realizado online em alguns estados. Mas o documento é feito de maneira presencial. Somente após emitir o novo RG físico, você pode solicitar o RG digital através do app.gov.br. O tempo para receber o novo RG varia entre 5 e 45 dias úteis, a depender da região em que você emitir o documento. Em São Paulo, por exemplo, o documento fica pronto em até 10 dias úteis. Já no Rio de Janeiro, o prazo é de 7 dias úteis. E no interior de Goiás, o prazo é de 15 dias úteis. Você deve procurar saber qual o prazo da expedição do documento na sua região. Para emitir a segunda via, será cobrada uma taxa que varia de estado para estado e pode variar entre R$ 20,00 e R$ 96,00. Porém, em alguns casos, é possível tirar a segunda via do RG de graça. Veja agora quais são eles. Furto do documento até 30 dias após o registro do boletim de ocorrência. Idosos, mulheres a partir de 60 e homens a partir de 65 anos. Desempregados por período superior a 3 meses com apresentação da carteira de trabalho e previdência social. Cidadãos em situação de pobreza ou extrema pobreza. Apresentando o número de identificação social. NIS. Erros de digitação no documento se percebidos até 90 dias. Após recebimento da via anterior. Documento danificado ou extraviado devido a desastres naturais. Apresentando o BO em até 90 dias após o acontecimento. A nova carteira de identidade nacional é bastante segura, pois utiliza a tecnologia blockchain para sincronizar dados com a Receita Federal. É a mesma segurança aplicada ao Bitcoin e a outras criptomoedas. O que torna praticamente impossível adulterar as informações. Já o QR Code garante a autenticidade do documento, pois permite que qualquer pessoa confira a veracidade dos dados registrados pelo governo. Os cidadãos têm até 2032 para fazer a troca do antigo RG pelo novo documento. Esse prazo é para que todo brasileiro tenha tempo de trocar o seu documento sem pressa. Lembrando que tanto a primeira via quanto as renovações da CINE são gratuitas, pois segundo a legislação da CINE, a renovação dos documentos deve seguir os seguintes períodos. 0 a 12 anos incompletos, validade de 5 anos. 12 a 60 anos incompletos, validade de 10 anos. Acima de 60 anos, validade indeterminada. Essas informações que eu trouxe no vídeo são extremamente importantes para que você consiga emitir a nova carteira de identidade nacional, que promete facilitar o reconhecimento dos cidadãos em todo o Brasil. Por isso é importante compartilhar com mais pessoas para que todos saibam disso. Se tiver ficado com dúvidas, deixe nos comentários. Nós da João Financeira estamos sempre trazendo informações novas para você, que é idoso, aposentado ou pensionista. Por isso se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Um abraço, estamos juntos de coração.